O inquérito sobre a morte de um policial em 2020 no Lago Cabrinha finalmente foi concluído pela polícia. A Delegacia de Obsílios apontou que uma represália pela morte de dois traficantes motivou a execução do PM. Foram quase dois anos de investigação até a conclusão do inquérito sobre o atentado contra o policial militar. Pelo menos oito bandidos participaram do crime que ocorreu no início da noite do dia 14 de setembro de 2020. Para a execução, os criminosos usaram um Hyundai Santa Fé, que havia sido roubado um dia antes em Cornélio Procópio. Aqui no Drené, ele foi preparado esse veículo, foi colocado numa placa clonada, colocado a película em seu filme. Ele acabou ficando oculto em uma das biquinhas ali do bebê. O soldado, Bruno Felipe Monteiro do Prado, foi morto ao ser atingido por diversos tiros de pistola calibre 9mm. Quando passava de moto pela rotatória da Avenida Curitiba, no Lago Cabrinha, na Zona Norte. Outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Elas estavam em um Volkswagen Gol, que passava pelo local bem na hora do tiroteio. Duas tiveram ferimentos leves. Um adolescente, Júlio César da Silva, que tinha 17 anos, foi encaminhado ao hospital da Zona Norte, onde acabou morrendo. A motivação do crime teria sido uma represália pela morte de dois traficantes da Zona Norte, que em situações distintas, acabaram entrando em confronto com a polícia militar. O soldado Bruno foi uma vítima escolhida aleatoriamente pelos bandidos, para que eles pudessem se vingar. No final de 2019, o Valber, vulgo Valbinho, depois, em julho, mais ou menos em julho, agosto de 2020, o Diandro Salustiano da Silva, vulgo Pirrela, também foi morto durante uma abordagem de policiais e militares. Quando essas pessoas eram envolvidas com crimes, o irmão do Valbinho, o vulgo Bebê, que é o Velber, se juntou, juntamente com o Valdomiro, vulgo Moacelo Velho, para realizar uma ação para tentar inibir essa questão do policiamento sustentivo. A polícia militar informou que a morte do soldado Bruno foi uma afronta à corporação que, ao contrário do que esperavam os bandidos, fez com que o trabalho de combate ao crime fosse ainda mais intensificado. A gente já sabe que no Brasil, essa política de justiça criminal tem favorecido e ganhado força justamente o poder paralelo, que é as organizações criminosas. E nós temos que nos prever, temos que nos antever a essas forças, reforçando o serviço de inteligência, nos integrando com outras forças para nos precaver e nos antever a novos ataques. Os mandantes do crime identificados pela polícia são Valdomiro Alves dos Santos, o vulgo Moacir Velho e o Velber da Silva Conceição, o vulgo Bebê. O Velber, o vulgo Bebê, ele, por entregar uma facção criminosa, segundo o relógio de inteligência, ele é, na função do PC, ele é o resumo do Estado, ele foi transferido para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O outro, o Valdomiro, ele está foragido. Há informações que pode estar no Nordeste, porque não está aqui no Paraná. Além da polícia civil, a investigação contou com a participação de agentes do serviço reservado da polícia militar. Nós temos vivido uma política de justiça criminal que beneficia bandidos, gera impunidade e tenta desacreditar as forças de segurança, gerando também descrédito. Através de organizações criminosas que vêm ganhando força justamente por essa impunidade, esses grupos organizados tentam intimidar a polícia para gerar um desestímulo para que o policiamento não seja realizado.